A MENINA SAIU 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 Ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa encobriu as feiras. De repente, uma bruxa apareceu. Uma, porém magnífica. A MENINA SAIU A MENINA SAIU A MENINA SAIU Presentes nós demos e mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Não piscar. A garota foi aprisionada num espelho. Eu não tenho problema de memória. Isso é só paranoia sua. Não é. Deixa. Desculpa. Mas não é paranoia. É só cautela. Então, pode levar com cautela a sua filha para a cama. Vou terminar o jantar. Tudo bem, Rose. Sua mãe não quer se lembrar. Não posso culpá-la. Você disse alguma coisa? Nada. Vou pôr ela para dormir. Ela vai ficar linda quando crescer. Pronto, pronto. Como eu disse para sua mãe, esse livro é medonho demais para você. Quase lá, meu bem. Boa noite, querida. Não esquenta. Eu estou no andar de baixo. Papai não vai deixar nenhum monstro de conta de fadas te pegar. Eu estou no andar de baixo. Não é paranoia se tiver um fundo de verdade. Queria poder ficar assim para sempre. Estão no andar de baixo. Como ela está? Dormindo, feito um bebê. Que cheiro gostoso. O que é isso? Pode ir tirando a mão. É tiorba de legume. Uma receita local. Nossa, você se aclimatou mesmo, hein? Vinho local também. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Ana, você precisa relaxar um pouco. É só que nosso reencontro na Louisiana, a gravidez, a mudança pra cá, o treinamento militar foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente está junto. Você, eu, a Rose. Agora, tudo vai ficar... Sério mesmo? Acha que dá pra simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo por que você está tão... Mia! Pro chão! Mia! Mia! Meu Deus! Chris! Que porra é essa? Foi uma rueda. Não! Por quê? Por quê? Boi, anda! Tudo limpo. Rose, o que você está fazendo com a minha filha? Pacote seguro, senhora. Levem ele. Eu falei pra tirar as mãos dela! Ethan, não! Rose! Rose! Tirar as mãos dela! O que você está fazendo com a minha filha? O que você está fazendo com a minha filha? O que você está fazendo com a minha filha? Oi, doutora. Olá, Sr. Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira para falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Era a doutora. Ela quer falar com a gente. Então, pensa positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei. Não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal... Olha, ela vai ficar bem. Eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan. Você importa. Você não... Mia, do que você está falando? O que você está pegando? Fala comigo. Droga. Eu tenho que atender. Meu Deus! Isso aí era a hora. Qual é a situação? O pacote está seguro? Do que você está falando? Cadê o Chris Redfield? E a Rose? Se o cara não acontecia, você não tem o que eu não soube. Ah, porra. Mas que merda aconteceu aqui? Cara... Você está... ... Tchau, tchau. 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 O que fez isso? Tchau. Tchau. Onde estou? Tchau. 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 Talvez... Talvez tenham saído? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que aconteceu? Tchau. Tchau. Eles saíram correndo da casa? Não, não. Amigo. Amigo. Quem é você? Quem te mandou? Ninguém. Teve um acidente lá atrás na estrada e... O que está acontecendo? Não, não. Essa não. Estão vindo. Quem? Que merda foi essa? Tem uma arma? O quê? Diga que tem uma. Não, pra quê? É só o que eu tenho. Pega! Não pega! O que tem lá fora? Diga que estávando. Está me ouvindo? Ai! Diga que... Um cadáver? Espera, tem mais. Minha nossa. Qual é desse lugar, caralho? Sai de fora! Espera! 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 Não! Não! Ah Que merda é essa? Ah 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?